Atenção! O Irapequi, mantém meio corpo de vantagem, choque de ordem, corre em segundo, lá por fora sempre ganhando terreno, vai lutar pela terceira colocação, o Global Express passou para terceiro, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira, assim vão contornando a curva de chegada, três brigando pela primeira colocação, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro o Irapequi, ainda mantém pequena vantagem, avança Global Express por fora, vai tentando a primeira colocação, trazendo com ele o choque de ordem, e lá por dentro o Irapequi voltou a tirar meio corpo, um corpo inteiro, avançando, amigo oculto, com boa ação, amigo oculto vai tomando a terceira, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira, juntamente com o Global Express e mais desgarrado, Atixim ganha terreno, abriu-se um leque na luta pela primeira colocação, capo fora Atixim dominou, levou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, amigo oculto passou para segundo, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final, primeiro Atixim, segundo posto, amigo oculto. Depois o Irapequi, Double Effect, Global Express, até o último, que foi o competente.